O que você vai? Sair desse mato! Temos que correr! Agora! Abrae, vai pra cá! AAAAAAAA! AAAAAAAA! Sair desse mato! Temos que correr! Agora! Abrae, fica pra cá! AAAAAAA!!! AAAAAAAA!! AAAAAAAA!! Foi o último deles. Estão bem? É, estão. Temos que antes que apareçam mais. Todos os lados parecem iguais. Certeza que sabe pra onde está indo? Só pode ser por aqui. O que eu estou fazendo? Me segue! Fica logo aqui na frente! Fresquinhos. Tem outro caminho? Se tivesse, acha que estaríamos pegando esse? Vamos, Lay. Abre! Chega pra lá. Vai! Eu te ajudo. Você... Você está com a minha mochila? 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 Toma! Esse... Ah! Está muito bom! Ah! 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 Não, não, não. Não! 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 Pronto. Vocês estão bem? Estou. 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 Vai lá. Como tá o braço? Tá sob controle. Tá. Pega tudo que for mantimento. A gente não pode encostar nisso. É do velho mundo. Tá des... Ah, você precisa de suprimentos. Tamo no mato sem cachorro. Que comediante, hein? O que é um comediante? Nunca vi cicatriz ir atrás de cicatriz na vida. Serapitas. O que foi que você fez? Eu rapi a cabeça. Beleza, então não conta. Tô cagando pra isso. Tô cagando pra isso. E aí Vamos lá. 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 Eu passo vocês e vocês abrem o portão. Pode deixar. Vem. Sua vez. Cuidado com o braço. Não, não, não. Merda. Rápido. Não! 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 Como está a situação aí? Não acredito que eu confiei em cicatrizes. Não acredito que eu confiei em cicatrizes. Não acredito que eu confiei em cicatrizes. Caralho! Não, não, não. A CIDADE NO BRASIL 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 Mais deles. Só espera um pouco. Melhor se segurar bem. Tá bom. Meu braço. Eu sei. Concentra na respiração. Inspira, expira. Com calma, tranquila. Respira. Respira. Olha as portas. Confere se não tem nenhum infectado. Não abrem. Tenta aquelas. Deu certo? Não. Vamos entrar antes que alguém veja. Tranca aí. Vem, me ajuda aqui. Escuta. Só tem que imobilizar. Tá? Sabe fazer isso? Corta isso em tiras. Deita aí. Tá. Vou botar no lugar, tá? Pronto? Qual o seu nome? Abbie. Valeu por me soltar. Essa área é muito visada. Mesmo com ela nesse estado. Vocês têm que sair daqui amanhã. Vamos ficar bem. Vamos ficar bem. Tá. Tá. Não, não, não. O que é isso? 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Essa corrente é puxada. A 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 corrente é puxada. Não, não. Ah! 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 Vamos lá. 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 O Diverta tá tudo infestado. 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 Não, 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 não! Não, 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 não! 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 Não, 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 não! Não, 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 não! Não, não, não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Tchau. Poen? 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 Poen, vem! Ah, ele deve estar lá nos fundos. Tchau. 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 Não quero não faço prazer. Tchau. Juro por Deus que se você reclamar desse vídeo... Tá bom. Tá bom, a mochila tá aqui. Isso é sangue? Tchau. 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 pra caralho. O Isaac manda você me buscar. Nada a ver. Que que é isso aqui? Pra consertar o barco, tenho que desmontar primeiro. Isso aqui. Então gole? Não. Você que sabe. O Danny morreu. Faz sentido. Vai me contar o que rolou? A gente tava cuidando de um acampamento. Uns poucos cicatrizes e aí... Eu acertei um na cabeça. Com força. Ele foi pro chão. A arma dele tava bem do lado. E ele não pega. Em vez disso, ele vira pra mim. E ele era velho. Cansado. Ele tava... Pronto. Já matei vários cicatrizes. E... Filho da puta. Eu não consegui. E aí... E aí é claro que o Danny veio me encher o saco. Eu disse que não queria mais. Ele que matasse o cara se quisesse. Aí ele me aponta a porra da arma. Eu agarro a mão dele e... E aí... Primeiro eu nem soube qual dos dois tinha levado o tiro. Cê tava se defendendo. E aí... Vou dar um jeito. Eu posso falar com Isaac. Eu cansei, Abby. Eu não quero lutar por uma terra que não significa mais porra nenhuma pra mim. Vou pra Santa Bárbara. Vai correr atrás de um rumor? Já ouvi mais de uma vez. Os vagalumes não estão voltando. Eles já eram. É uma pista. Eu tenho que seguir. Mas, Ana... Aqui ela vai estar segura. Tá bom. A gente conversa amanhã quando estiver sóbrio. Não faz isso. Isso ou quê? Não me trata como maluco, porra. Sei que você pensa como eu. Se os vagalumes estiverem mesmo em Santa Bárbara... Aí eu vou pro outro lado, cacete. O que foi? Nada, não. Desculpa se eu cresci. Devia crescer também. E como eu faço isso, Abby? Procurando as pessoas que mataram a minha família? Cortando elas? Eu posso... Eu posso torturar elas até elas chorarem... Porra! Abby... Vou te atirar! Tchau. TOGETHER Tchau. Oh, 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 oh. O que é? 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.